No porteio da Copa do Brasil, pegamos o Flamengo como nosso adversário neste cruzamento. Não tenha dúvida, é um adversário difícil, é um adversário que nesse momento está subindo cada vez mais de produção, um time consolidado, já experiente, de bastante tempo, jogando junto com uma comissão técnica nova. Vamos para o enfrentamento, vamos fazer aquilo que temos que fazer, com muita vontade de vencer, com muita vontade de ganhar. Nós temos muita tradição na Copa do Brasil e, sinceramente, por mais que a gente respeite os nossos adversários, quando se trata de uma camisa como a do Grêmio, nós temos que exatamente pensar que tudo é possível acontecer. E muito antes do que da dificuldade que possamos previamente entender que vai ter, nós também temos que entender que temos capacidade de superar e temos capacidade de fazer aquilo que vamos buscar a nossa classificação. Respeitamos demais o momento do Flamengo, respeitamos demais o time do Flamengo, mas, acima de tudo, nesse momento também, estamos apostando muito naquela recuperação total do Grêmio e esta recuperação nos dará a garantia de um grande enfrentamento, se possível e, se Deus quiser, com uma classificação.